Olá, meus amigos do Brasil, estamos aqui em São Cristóvão e Neves, aqui no mar das escolas de Caraíba. Olá, meus amigos do Brasil, estamos aqui em São Cristóvão e Neves. São Cristóvão e Neves foi uma igreja francesa, depois foi uma igreja inglesa, e hoje é da comunidade das engenheiros comuns, mas ele é independente. São duas ilhas de São Cristóvão, eles se chamam de Sankitz, o abenito é Sugar City, cidade do Azul, e aqui vocês podem ver, aqui, o barco de Alegre, o barco de Alegre, o barco de Alegre, o barco de Alegre, o barco de Alegre. Bom, meus amigos do Brasil, estamos aqui na praia de Carlembola, São Cristóvão e Neves, na descrição, saiu do barco agora de manhã, e veio pra cá, pra praia. São Cristóvão e Neves, é independente da Inglaterra, mas pertence à Contabela. É um lugar que fala a língua inglesa. São Cristóvão e Neves, na descrição, saiu do barco de Alegre. Olha só que tá aqui! Tá bem? São Cristóvão e Neves, na descrição, saiu do barco de Alegre. Aqui tem uma pequena seate, isso aqui é um resort. Aqui tem uma pequena seate, o barco de Alegre, o barco de Alegre, o barco de Alegre. Aqui tem uma pequena seate, e aí tem uma pequena seate, e aí tem uma pequena seate. É um barco de Alegre. O Brasil, estamos aqui em uma das melhores praias de todo o Calibe, de todas as Caraíbas, de todo o Oceano Atlântico, se chama Praia da Carangola. Eu vou mostrar para vocês que tem água aqui. Vai ter um gol para o Brasil, gol! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai fazer um percurso aqui no navio mesmo. Muitos amigos do Brasil, estamos aqui na Tioves, aqui no MSC CSI. Estou preparando agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.